É, mas eu acho que é bom também falar que dá pra você, tipo, não tô aqui querendo fazer apologia ou nada, mas não é, é que algumas pessoas têm a percepção do pó, que, pô, você cheirou, é igual o crack, entendeu? Não, mas é, mas é, não presta também não, cara, é uma droga rosa. Não, claro, é uma merda, eu sempre, eu nunca pensei, tipo, ir pra cocaína, porque eu sinto que o cara que começa a cheirar muito, é a minha percepção, ele perde a noção de si, ele acha que é Deus, tá ligado? Ele começa a fazer merda, a ficar muito egoísta, pelo menos é isso que eu vejo, assim. Um dos defeitos do pó é que tudo que você tem de ruim, você põe pra fora e é aumentado, né? Tipo, amplificado. Se você é invejoso, você vai ficar mais invejoso. Se você é, sabe, meu? Entendi. É ritadão, vai fuder, vai ficar estourado o máximo. Entendi. Pô, mas o pó é tipo uma maconha no sentido de, por exemplo, maconha tem o prensadão lá da boca e tem umas maconhas burguês aí, umas florzinhas, tá? O pó também? Cara, o pó, você pode pegar ele puro. Falou, mas aqui, mas quanto mais mão que passa o pó, mais misturado fica, né, cara? Só nos Estados Unidos tem pó puro, cara. Entendi. Ou na Colômbia, na Bolívia, esses lugares aí, cara, tem, cara. Aqui no Brasil não tem, né? E se tem, assim, pra achar o cara que vende, assim, o João lá, como é que é, do filme lá? É, o João Estrela. Meu nome não é Johnny. Eu entrevistei esse cara, né? É, como é que foi isso, cara? É, é. E aí, o cara é loucão mesmo? Ah, não, é um mó meio sequelado, assim, meio... Parece que ficou pego pra sempre, que nem o Lobão, né, parece que tá pego pra sempre, cara. Porque usou tanto que, né, pego pra sempre, cara, não precisa nem usar mais. Lobão, uma figura. Não, eu gosto do Lobão, apesar das mancadas dele, cara, é um cara de gente fina, cara. Lobão, o Lobão, mancada, tu quer dizer, do campo político? É, cara, né, essas paradas assim, cara, saca, meu, né? Eu já fui na casa dele, gente, ele tava lendo um livro do Carl, Carl Sagan, dessa idade, assim, cara, em inglês, cara, um livro de, porra, demais, você explicar um monte de coisa louca, eu falei, puta, para, Lobão, para. Eu não tenho raiva dele, não, cara. Agora tem outros aí que dá mó bode, cara. Nossa, cara. É? Hoje, cara, é. Você fala o nome, quem quer? Por causa de coisa política, cara. Por causa de coisa política, velho, por causa de coisa política, né? Porra. Não vou falar o nome? É, não, não preciso. Não, tá, tá bom, eu não quero, cara, causador de cabeça. É, o pessoal deve imaginar quem é, cara. Tá, mas aí, porra, é, os caras que, tu deixou de ser amigo de alguém por causa dessa porra, cara? Muita gente, cara. É mesmo? Muita gente. É um pouco bad vibes isso aí, não é? É, mas também não fazia questão de amizade, né, cara? Mas eu também tenho muitos amigos, não é? Amigo, amigo, né? Cara, os que mais que eu fiquei chocado com essa parada política foi com os tios meus, irmãos do meu pai, meu pai é falecido, né? São dois tios meus legais, cara. Era minha tia, que mora na Alemanha, e um tio meu aí, que ele é promotor. Dá pra imaginar, né? Então, eu fiquei bem triste com a postura deles, assim, cara, saca, meu? É. E são tios que me influenciaram no rock, que eu vi eles chorando, abraçado, quando o Beatles acabou, saca? Cara, eu conheci Black Sabbath por causa dessa minha tia, conheci Queen por causa dessa minha tia, conheci um monte de banda de rock por causa dessa minha tia, e aí fica pagando, cara, ia na bola na Alemanha, saca, meu? Entendi. Não tá com noção do que tá acontecendo aqui mesmo. É, é, e toda bolsonarista estranha pra caralho, cara. Mas é ruim a gente perder esses laços por causa de política, não é? Ah, eu prefiro não falar, não conversar, saca, e eu tenho amigos do metal, que eu tô ligado que os caras são bolsonaristas, tá ligado? Mas a gente não conversa sobre isso, cara. É melhor, eu acho. Eu acho que eles sabem do meu... Bolsonamento político. Do meu bolsonamento, eu sei do deles. Quando a gente se encontra, a gente não conversa sobre isso. Fala de música, fala de outras paradas. Fala de tudo menos de política, velho. Tá certo, acho que isso daí é o jeito certo. É foda quando o cara quer te doutrinar num bagulho, né? Seja religioso, seja político. Tu tem as tuas convicções ali, você lê e você assiste coisas e o caralho, forma a tua própria opinião. Mas aí vem um cara querer te dizer qual o jeito certo de pensar, é meio merda isso. Ah, isso tem muito na internet, né? Pra caralho, só tem isso, né? No Instagram ali, cara. No Instagram nem tanto, no Twitter tem pra caralho. No Twitter e no Facebook também tem bastante, né? É, não sei, no Facebook eu quase não uso. Eu também quase não uso, mas o pouco que eu uso eu vejo lá uns imbecil lá que dá maior vontade de chorar, de raiva, cara. Tu curte rede social? Cara, eu tenho que trabalhar com isso, né? Aí tu curte. É, eu sou mais do Instagram, cara. É. O meu favorito é esse aí, cara. Porque esse daí é o mais good vibes de todos. É porque o público do Instagram que tá lá é um cara que realmente gosta muito de você e ele não tá ali pra encher teu saco normalmente, né? Deve acontecer. Eu cheguei já no 200 mil, que é pouco, né? Comparado com outras pessoas, cara. É, com a Juliette, né? Com a Juliette. 20, sei quantos milhões. Nossa, 30 milhão já, cara. Nossa, eu fico, eu fico, eu quero, agora eu quero ver o que é o pós-Juliette depois do Flow, tá ligado? Quero ver como que ela vai lidar. Porque isso é tipo ganhar na loteria. Sabe que esse cara que é fodido de grana e de repente ganha 200 milhões de... Como que... Os caras normalmente morrem em alguns anos, tá ligado? Eu quero ver... Tipo, morrem mesmo, tá ligado? É a estatística. Se o cara ganha na loteria e era pobre, ele acaba morto por algum familiar, com não sei o quê, alguma coisa. Esse cara gasta toda a grana em besteira, né? É, é. Quero ver o que a Juliette vai fazer. Ela parece que tá bem assessorada, pelo menos, né? Ah, sei lá. Você assistiu direito esse bagulho? Não, eu não vi nenhum episódio. Eu comecei a assistir por causa da minha filha e fiquei viciado em ver lá aquela parada. Eu meio que enjoei já de novo, cara. Você parou de assistir na hora que a Karol Conká vazou? Não, eu fiquei assistindo, cara. Eu conheço a Karol Conká, velho. Ah, é? Eu conheço. Entrevistei ela num programa que eu tinha lá no Canal Brasil. Ah, caralho. Né? E ela foi legal pra caralho, cara. Eu fiquei até meio... Falei, porra, minha menina é assim, velho. Não é possível, cara. O que você achou desse cancelamento aí, depois desse descancelamento dela? O que que é isso? Será que... Eu achei o seguinte. Essa é uma visão minha, cara. Uma visão minha, tá ligado? Eu acho que pegado pesado de... Fez merda. Foi arrogante. Foi nojenta. Foi bem filha da puta. Mas se fosse uma mina branca, cara, o povo não teria pegado tanto no pé dela. Eu vejo desse modo, né? Pode crer, pode crer. Porque pegaram os pretos ali do programa e deixaram eles todos como vilões, cara. Meio, né? O Projota, aquele negudia, ela. Falou? Pegaram matando o moleque lá, o Lucas, né? Sim. E foi bem feio. O Lucas meio que virou vilão, depois ele virou herói, né? É. E ficou bem feio essa parada pra eles, assim, cara. Saca, meu? É. Entendo. Mas se bem que, tipo, muito do bullying feito com o Lucas foram pelos próprios participantes negros do programa. Sim, sim. É. O Globo conseguiu colocar os negros como vilão, cara. É. Né? E uma coisa que foi legal foi colocar o cancelamento como vilão, na minha opinião, né? Ou não? Você acha que... Não, esse negócio de cancelamento é ridículo, velho. É ridículo, cara. Não dá pra cancelar a pessoa. Saca? Não existia isso? Um ano atrás existia? Descancelar? Um ano atrás existia. Já, né? Mais dois anos atrás, velho? É. Esse é um negócio novo, né? Cancelar a pessoa. O que você precisa fazer pra ser cancelado? Sei lá. Hoje em dia tem que falar uma merda não politicamente correta. É, né? Pois é. A gente tem que tomar muito cuidado, velho. A gente tem que tomar muito cuidado. É foda, né? Que fala, né? Que apresenta, cara. Pô, da música, assim... Tu falou, conversou com uma porrada de gente foda, o caralho. Tu... Como foi os caras, assim, mais foda que tu trocou a ideia? Deixa eu trocar a ideia com o Kurt Cobain. Sim, esse erro rolou aquela vez, né? A gente cheirou pó pra caralho, velho, com ele, né? Não sei, porra. É? Não sabe dessa história? Não. É. Cheirou pó pra caralho. É, o Kurt Cobain foi o seguinte, cara. Eu tinha uma amizade, assim, eu conheci o David Grohl. Tá. Isso em Amsterdã, em 1989. Ele tocava numa banda chamada Scream, e nós tocamos no mesmo lugar, a gente se conheceu lá e tal. Aí passou dois anos, pego o disco do Nirvana lá no Nevermind, tá lá o cara. Falei, o cara aí, o cara do Scream aí, meu, que foda, né, meu? Aí o Nirvana estourou e vieram pro Brasil, no Hollywood Rock. Eu falei, ah, vou colar, né, meu, pra... Eu conheço o cara, vou ver se foi de graça nesse Hollywood Rock aí, colado na banca dos caras. E eu fui lá no Maxwell de Plaza, né, o David Grohl não tinha chegado ainda, mas tava o Kurt Cobain, a Courtney Love, e tinha um cara, meu, ele era a hold do Kurt Cobain, que é o Big John, cara. Quem é o Big John? O Big John é o guitarrista do Exploited, cara. É um gordão que tocou no primeiro, segundo, o guitarrista do Exploited. Que, por acaso, nesse mundo punk nosso, a gente já tinha ouvido falar um do outro já, cara. E o cara é a hold do Kurt Cobain, cara. Foi aí que ele engedrou a gente no Kurt Cobain. E aí, como que foi? Conheceu o Kurt Cobain, mano? Chegou um pó pra caralho. É, e fica ali todo tristão e tal, não sei o quê, né, aquela coisa, né, e fomos lá e... Sabe que eu não falava inglês muito bem, cara, sabe, meu? Mas ele pediu heroína, eu falei, meu, aqui não tem essa porra, cara, mas tem pó. Aí foi, a gente deu uma cara pra ele lá, depois do show ele veio pedir mais e falou, ó, vamos sair, né? Dá um rolê. Aí pegou o meu amigo no Corsel 2, cara. Caralho. No Corsel 2, azul claro, olha só. Entrou eu, o Kurt Cobain, a Courtney Love e o Flea, cara. Caralho! O Flea e a menina do Rollo. Que eu acho que eu não sei se é baterista ou se é baixista do Rollo, que é a banda da menina, da Courtney Love. E a gente foi pro Dare Temple, que era um bar grunge que tinha ali na Augusta, que era do Didio, né, que era o cara que era dono do Matrix. Que rolê é foda, mano. A hora que chegou, aí tinha um outro carro com mais um outro pouco. Não, caguei pro Kurt, o bagulho é o Flea, pô. O que é o Flea? É o baixista do Red Hot Chili Peppers. Ah, entendi, entendi. O que é o Flea? É porque ele é muito fã do Red Hot, eu não amo de nada, eu sou um otário de música. E aí a gente caiu pra dentro ali, quem tava dentro não saia mais, quem tava fora não entrava mais e ficou ali até 10 da manhã, cara. Cheirando pra caralho. Cheirando pra caralho. E qual que é o papo do Kurt Cobain? Cara, eu falei pra você que... Você não entende muito inglês. Eu não entendi muito inglês naquela época lá, tava... Se hoje em dia eu sou tosco, imagine em 1993, saca? Pô, mas é um rolê aí pra se lembrar, né? Não, puta, rolê, cara. Tem foto dele com a camisa do Rato de Porão, cara. Sabe, eu tenho várias fotos dele, cara. Demais, na hora demais. É. Valeu pra caralho, parece que eu não esperava. Fala então um outro cara aí que tu conheceu que foi muito foda. Pô, esses povos muito fodos, tipo Bezerra da Silva. Nossa, que foda. Bezerra da Silva tem foto dele também por aí, rolando com ele, cara. O Bezerra, muito foda, cara. Eu fiz uma homenagem pra ele com o D2, aí fui cantar um samba. Aí uma época no Rio aí. O Bezerra, cara, ele não bebia, não fumava, não fazia porra nenhuma, cara. Ele era evangélico, cara. Sério? É. Como é que o cara... Caralho, parece que você não esperava. Então, ele cantava as letras dos manos lá do morro, lá, cara. Entendi. Ele era um intérprete. Pode crer. Ele não era compositor das músicas. Todo mundo achava que o tiozão era mó maloqueiro, cara. Vida louca, é. Ele era porra nenhuma, cara. Caralho. Ele era trompetista da Globo. O Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva. Ele tocava trompete na banda da Globo. Entendi. É, a orquestra da Globo. Caralho. Isso é uma revelação pra mim, tá ligado? Eu conheci o Moreira da Silva, cara. Moreira da Silva. Sabe o que é o Moreira da Silva? O que é o Moreira da Silva? O que é o Moreira. O que é o Moreira da Silva? Ele já tinha uns 90 anos. Já eu fui no programa do Blota Junior, em 1980 e... Nossa! 87. Sei lá quanto foi. E tava lá o velho, cara, de terno de linho, chapéu, óculos. O teto Moreira do céu! Cara, eu saí correndo, porque eu peguei o velho no colo. Ele... Ai, que... Que forte, que homem forte. Que viagem, cara. Que viagem, cara. Muita... Os bagulhos, muito viagem, assim, cara. Saca, meu? É tipo... Casa desse Gonçalves, cara. Aquelas peruquinhas dela no banheirinho. A casa dela tinha nos anos 70 e parou nos anos 70, cara, a casa dela. Um apartamento no Rio lá, cara. Tem no YouTube. Essa entrevista aí do... Tu fez pela MTV? O Gordo Visita, cara. Entendi. O Gordo Visita. Fui na casa de várias pessoas legais, cara. Do Jair Rodrigues, do Erasmo Carlos. Várias pessoas legais. É, do... Pepeu Gomes. O que mais? Puta, eu não lembro, cara. O Gordo.